Qual dos lados é perpendicular ao lado BC? BC é este segmento de reta aqui. Para o outro segmento de reta ser perpendicular, perpendicular significa que os dois segmentos de reta têm de se interceptar formando um ângulo reto, ou um ângulo de 90 graus. E vemos que BC intercepta AB formando um ângulo de 90 graus. Este símbolo representa um ângulo de 90 graus, ou um ângulo reto. Então, só temos de encontrar o lado AB, ou BA. Aqui está ele. O lado AB é perpendicular ao lado BC. Vamos resolver mais uns exercícios destes. Coloca os triângulos nas categorias certas. Este aqui, primeiro vamos olhar para as categorias. Triângulos retângulos, que são aqueles que têm um ângulo de 90 graus. Triângulos optosângulos, que significa que têm um ângulo com uma amplitude superior a 90 graus. E triângulos acutângulos, que são aqueles cujos três ângulos têm uma amplitude inferior a 90 graus. Este tem um ângulo de 90 graus. Tem um ângulo reto aqui. Portanto, é um triângulo retângulo. No caso deste, todos os ângulos têm uma amplitude inferior a 90 graus. Isto visto a olho nu. Portanto, é um triângulo acutângulo. Vou pôr-lo na categoria dos triângulos acutângulos. No caso deste, este ângulo aqui em cima. Podemos assumir que os triângulos são desenhados à escala. Este tem uma amplitude superior a 90 graus. Este ângulo é obtuso. Tem mais do que 90 graus. Portanto, é um triângulo obtusângulo. No caso deste, todos os ângulos parecem ser agudos. Nenhum parece ser um ângulo reto. Por isso, vou colocar também este na categoria dos triângulos acutângulos. Este tem claramente um ângulo reto. Temos cá o símbolo que o indica. Portanto, vamos colocá-lo aqui. Neste caso, este ângulo aqui é claramente maior. Tem uma amplitude maior do que a de um ângulo reto. Este ângulo tem mais do que 90 graus. É um ângulo obtuso. Por isso, colocámos-lo na categoria dos triângulos, triângulos, obtusângulos. Temos dois triângulos em cada categoria. Vamos verificar a resposta. Está certo.